Oi gente, tudo bom com vocês? Estou de volta aqui pra falar pra vocês dos meus produtos preferidos do mês Estamos no mês de março e na verdade esses produtos são os preferidos da minha vida Mas como eu tô começando agora, então vai ser do mês, tá? É isso aí Eu vou começar falando do meu blush de sempre Esse blush que eu tô usando agora é um blush bem natural, é o que eu uso todo dia Eu uso pra trabalhar, eu uso pra sair, quando eu saio eu coloco um outro em cima Mas gente, esse blush Cha Cha Tint, da Benefit É um blush líquido A cor dele é Mango Tinted É de manga É uma laranjinha, tá? A embalagem é muito fofa Tá vendo? No vídeo ele tá parecendo bem laranja, mas ele... Vou por aqui pra vocês, ele... Como ele fica... Você passa e tem que espalhar muito rápido, senão ele mancha Ele fica uma cor muito bonita Esse blush não sai de jeito nenhum Por isso que eu falo que você tem que espalhar rápido Você pode ficar o dia inteiro com ele Pode suar, ele não sai É muito, muito, muito bom Ele é meio carinho Você encontra na Sephora Sephora Ou Sephora, não sei como vocês gostam de falar Ele custa R$149 É um investimento, porque não é barato Mas ele dura o quê? Eu uso todo dia Eu uso de dia e quando eu saio de noite eu uso também E ele dura uns oito meses É muito bom, gente É muito, muito bom É meu blush da vida Eu pus na caixinha só pra mostrar pra vocês Porque eu já tô usando faz um tempo Então esse é o primeiro produtinho Vale a pena Bom O segundo produto Vamos continuar no blush Já que eu tô falando de blush Quando eu saio de noite eu uso esse Cha Cha Tint E depois eu coloco este É o Glam Bronze Trio Eclat Soleil Sun Radiance Trio Tá escrito aqui que é pra morena Mas eu não tô nem aí Porque eu não sou morena, mas eu uso Só que nem uma branca, que nem um leite Mas é incrível Você não precisa ser morena pra usar Ele tem um trio bem rosinha Um bem iluminado e um bronze Aqui, ó Dá pra ver bem E esse do meio também funciona como iluminador Você passa aqui E tem uma Um pincelzinho embaixo, né Pra você colocar na bolsa Gente O efeito que esse blush dá É lindo Ele fica bem brilhante Você mistura as três Ou você usa uma cor só Ou você usa um iluminador É muito bom Eu não lembro quanto foi Porque Eu tenho dois Os dois que eu comprei foram Foi Eu comprei no No Free Shop No Free Shop eu acho que tava 30 dólares Agora com o dólar O dólar tá muito caro Não sei se tá valendo a pena Eu nunca procurei em outro lugar Mas deve ter na Sephora Eu recomendo então O Glam Bronze Excelente produto Bom Continuar em maquiagem Essa sombra também é a que eu tô usando hoje É o que eu uso pra vida Eu uso todo dia É um ritual que eu tenho É o Makeup É um quarteto da Contém um grama Que eu acho que essa sombra dia É Artist Palette Dia São quatro sombras Sepia opaco Nude acetinado Marrom opaco Taupe opaco Eu sempre uso Olha que versátil gente Essa aqui eu sempre uso Na pálpebra toda Essa aqui eu uso no côncavo Essa aqui eu quase Mais ou menos Nunca uso Mas quando eu tá acabando essa Eu passo pra essa Essa aqui eu uso no côncavo Quando eu vou sair E eu quero Sair de noite né Que eu quero colocar uma Uma maquiagem mais Escura Mais pesada Eu uso essa aqui no côncavo Externo Essa sombra é excelente A pigmentação dela é muito boa Dura o dia todo A quando tem um grama Arrasou nessa Essa maquiagem Nessa paleta Custa Acho que custa 60 reais É uma maquiagem barata Não é cara Porque são quatro sombras E gente Vale a pena E dura bastante Dura muito Eu uso todo dia Quando eu saio de noite Também uso de noite Então Dica da Tia Linha Investimento Aí ela contou Bom vou passar pro corpo agora Mas eu vou continuar Não contei um grama Esse creme que eu descobri Foi por acaso Eu fui comprar a sombra E acabaram me mostrando Esse hidratante É um mousse hidratante corporal É o Pink Femme Night Gente O cheiro de Olha Pra vocês verem como eu amo Acabando O cheiro desse creme É a coisa mais deliciosa E a consistência dele Ele parece Eu tô na vontade de comer Ele parece um mousse Ele é super Aí você passa no corpo Ele deixa um toque acetinado É E o cheiro Gente O cheiro não sai É um cheiro muito docinho Muito gostoso É maravilhoso É pro corpo inteiro Olha A minha mão ficou Parecendo um cetinho agora Uma delícia Custa também Eu acho 60 Da faixa de 60 reais E vale também o investimento Porque Vale o investimento Porque é um creme Que dura muito E como ele é mousse Você passa pouquinho Você passa pouquinho E ele já Já A pele absorve bem Só não pode ficar assim Espalhando Esfregando a mão Porque ele vira um Vira umas partículinhas Assim Particulinha Vira umas partículas Então Gente Muito bom Vale a pena Agora eu vou Falar pra vocês De cílios Bustiços Porque muita gente Reclama Que não consegue Colocar cílios Eu também não conseguia Colocar aquele inteiro Até que eu descobri esse Que é o Envy Da First Kiss Reparem bem Como ele é Ele é Ai Vou tirar da embalagem Pra vocês verem Ele é um Ele tem cílios Que são Retinhos Na base E você vai colando Um por um É Muito fácil De colocar Tá Você compra A colinha Da mesma marca Geralmente Tá tudo junto Na farmácia Comprei essa Na farmácia E Você vai colocando Um por um Até chegar no cantinho Quando chegar no cantinho Você coloca os de cima E em cima Tem os mais curtinhos Fica natural Não fica aquela coisa Aranha Sabe Emília Fica uma coisa Natural Fica lindo E é fácil de colocar É fácil de tirar também E dura Porque você tira Você tira a colinha Da 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 bordinha dele E pode usar muito Eu já usei Essas primeiras Essa primeira Coleira que eu já usei Olha E parece Excelente Custou R$25,90 Que é o preço Em qualquer lugar É meio difícil De encontrar Assim Em farmácia Mas se você for Em perfumaria Tem farmácia Mas se for em perfumaria É mais fácil Ou encomenda Para a pessoa Da perfumaria Aqueles que pedem Também para você Excelente E o último Produtinho É um O amor Da minha vida 3 Minute Miracle Da Moist Que é o Tipo de De hidratação dele Você passa Todo mundo deve Conhecer esse também Eu paguei R$54,90 Na perfumaria Você lava o cabelo Com shampoo Passa um pouquinho Dele Ele nem tem Você aperta E ele abre Normalmente Automaticamente E você passa No cabelo Deixa 3 minutos Enxágua Seu cabelo Fica cheirando O coco E fica lindo Fica sedoso Fica muito bom Realmente eu recomendo É um produto Que é um pouquinho Caro Mas dura Também Se você não tiver Um cabelo Que nem eu Grosso E grande Se você tiver O cabelo Mais curto Que o meu Ou mais fino Dura mais ainda No meu já dura Bastante Uns 2 meses Eu passando Todo dia Todo dia Que eu lavo Então É excelente Esse produto Eu recomendo Bom gente Esses foram Os produtos Favoritos Do mês Da minha vida Eu vou continuar Apresentando as coisas Que eu experimentar E é isso Um beijo Até a próxima Não esqueçam De deixar um curtir E se inscrever No meu canal Beijo Tchau 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 Tchau